Fala, queridões! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, eu e o Barry, né Barry? Nós vamos reagir a uma queridona que decidiu descolorir o cabelo do namorado dela. Então, se você quiser saber o que aconteceu, é só você continuar assistindo esse vídeo. Mas antes, eu quero falar com você que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita e se inscreve. E é claro, vai! Deixa o seu like, porque eu sei, queridona, queridona. Já deixa o like bem no início. Barry já cansou e já foi dormir, gente. Bom, vou deixar aqui nos cards a playlist com todos os reacts em talasqueira que eu já fiz aqui no canal, né? E outra coisa, gente, eu quero a opinião de vocês pra alguns vídeos. Tipo assim, olha, me enviem vídeos porque eu vou gravar agora no Halloween alguns vídeos caracterizados de personagem. Então, eu quero alguns vídeos bem legais. Não que esses não sejam legais, né, gente? Mas, enfim, você me entendeu, né? Se você tem algum vídeo que você fez no seu cabelo, tá bem legalzinho, manda pro meu e-mail. E se você tem alguém que você queira que eu reaja, vai lá, entre de comentários a pessoa pra ela vir aqui, que nem o da Lia Bratio, né? A Lia Bratio veio aqui porque vocês foram lá falar de mim pra ela. Então, ó, isso é bem legal. Mas agora vamos ver a queridona que descoloriu o cabelo do namorado dela. Oi, meus amores! Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu vou tirar a máscara aqui porque a gente tá no carro. Hoje eu vou descolorir o cabelo do meu namorado. Ele tá aqui do lado dirigindo, mas ele não quer que eu trago porque ele tá com vergonha. Tá com vergonha? Estou na farmácia. Hoje é domingo, então tá tudo fechado aqui onde eu moro. E eu tô indo na farmácia agora comprar os produtos que vai precisar. E eu espero que dê certo. Gente, lembrando que foi muito do nada. Eu tava deitado, ele tava jogando. Aí eu falei assim, por que você não descolora o cabelo? Aí ele falou, tá, você descolora pra mim? Aí eu, sim! Tô por hora! Aí agora a gente tá indo lá caçar. E eu espero que eu ache os produtos, né? Porque eu não sei se em farmácia tem a tinta, tonalizante. Tem, tem na farmácia. Que legal! Sabrina Sanches. Ah, legal. Pausa aqui. Gente, esse vai ser o primeiro react de cabelo masculino. É, descolorindo o cabelo masculino, né? Que eu já trouxe algum cabelo de homem, um ou dois cabelos de homem no TikTok. Mas é o primeiro descolorindo. Que legal, né? Aqui no canal eu tenho vários de descolorindo meu e alguns amigos meus. Mas re-react é o primeiro. Bora continuar vendo aqui. Eu já coloquei aqui o vídeo do Rafa Bartowski. Olha, ela tá com o meu vídeo aberto ali. Pra, né, ficar mais preparado. Pra não errar. O André tá cortando o cabelo lá no banheiro e o cabelo dele tá enorme. E aí... Tô nervosa ou tô ansiosa? Eu não sei. Esse pote descolorante. Já começou aí. Tô nervoso. Bom, gente. Vamos começar. Vamos ver o que eu comprei aqui pra vocês. Comprei esse pote descolorante. É. A água de 40. De 40? Essa caixinha de tinta 12.11. Tá. E peguei aqui óleo pra passar antes pra não danificar tanto o cabelo. Certo. Aí eu peguei o óleo de argã. Tem um pouco de óleo de rícino, mas eu acho que eu não vou usar porque ele é muito grosso. É. Óleo de argã também. Eu vou passar um e fazer uma misturinha desses dois. Tá. Vou passar antes. Bom, gente. Homem é mais fácil, né? Porque o cabelo é curto. Dependendo do tamanho, não precisa passar primeiro nas pontas. Igual no meu, que é um pouquinho mais comprido, precisa, assim, passar um pouco nas pontas. Mas o dele, que é mais curto, dá pra passar nas pontas primeiro, mas não precisa tanto. E esses óleos, né? Pra você passar óleo no couro pra proteger, tem que ser óleo de coco, tá? O rícino, ele é muito grosso, então ele ia impedir um pouquinho a descoloração. E esses óleos que você tá vendo aí, eles são reparadores. Eles já ganham reparador, não é óleo pra proteger e pra passar no couro, né? Mas, se a pessoa vai passar, pode passar. A gente vai ver o que aconteceu. Vou aplicar a misturinha com água oxigenada. Tá bom. Vamos lá. Você viu que é de dois por um? Um potinho desse e dois potinhos de um potinho colorente. Vou fazer aqui e já vou. E a misturinha ficou assim, ó. Não ficou nem muito grosso e nem... Legal, tá certíssimo. Pausa aqui, gente. Ó, você que tem o cabelo mais ou menos do tamanho dele, do tamanho do meu, é homem, quer descolorir, tem um vídeo meu que eu ensino certinho fazendo em mim. Inclusive, é... Já, já vamos completar 500 mil inscritos e vou platinar o cabelo. Pois assim, esp... Vamos lá, né? Como eu vou fazer tudo e o cabelo dele é curto, eu vou passar aqui primeiro em cima e aqui dos lados eu vou passar depois. Legal, legal. É super rápido. Isso. Certíssimo. Mesmo que seja curto, ela fez certo. Passando em cima, onde tem cabelo e depois aqui que tá só o raspado, né? Porque senão aqui vai ficar quase transparente e vai arder muito. Gente, passei aqui, passei só em cima dos lados eu vou passar depois. Certo, certíssimo. Aí coloquei aqui o papel alumínio pra ir mais rápido. Tá lindo, amor. A cara dele. Ele tá com medo, né? Gente, passou... Quanto minutos? Uma hora. Uma hora. Não, tá doendo uma hora. Acho que foi meia hora primeiro e meia hora depois. Então, é porque assim, ficou meia hora, aí eu passei dos lados e deixei mais... Ah, tá. Ficou em cima meia hora e depois dos lados, tá? Meia hora. Olha, abriu bem, hein? Tá com medo? Tá com medo. Mas a cor que ela pegou de tinta é uma cor boa. Vai ficar uma cor bonita. Oh, abriu bem. É, né? Tá top. Ficou show? Top. Top. Tá top. Que susto, o que é isso? Que horror. Não, que horror não. Você gostou. Vai, fala sério. Tá caindo, tá vendo? Ficou show, hein? Tá bem resistente. Abriu bem. Nossa, calhou bastante. Ficou bastante mesmo. Mas vai ficar amarelo quando lavar. Sim, vai ficar mais amarelo. Ele vai lavar e eu já volto aqui pra mostrar pra você. Tá. Pausa. Quando o cabelo é curto assim, eu indico assim, fazer com a X de 40, tá? Quando ele é mais longo, eu indico fazer de 30, tá? Enfim. Vai ficar bem amarelo porque vai lavar, né? Mas vai ficar muito bom. Eu tenho certeza. Porque com essa descoloração que deu, torcendo aqui pra ela acertar na cor. Gente, foi assim que ficou a descoloração. Ficou legal. Ficou bem amarelado aqui, ó. Que horror. É, assim fica estranho. Mas agora eu vou preparar a tinta e vou aplicar. Aí você vai tingir, né? Olha, amor. Tá top. Que horroroso, amor. Tá top. Tá top. Tá top. Vou aplicar. O corte dele tá legal também. Da misturinha da tinta. Vou aplicar agora. Qual que é a X da tinta? É o tempo que a caixinha pede. É de 30, né? São 40 minutos. Então ela vai tingir. Eu só... O que passa na cabeça dela? Eu só trocaria... Tcharam! Amor, ficou muito bom. Ficou. Ficou bom. Show. Pausa. Ficou muito bom, gente. Muito bom. Mais que bom. Ficou perfeito. Cabelo é leila, leila. Que se cuide. Ficou incrível. Ó. Quando eles coloriram meu cabelo, é esse tom que eu vou deixar meu cabelo. Porque eu amo esse tom. Eu amo esse tom. Vamos continuar vendo aqui. Não, gente. Sério. Eu não pensei que fosse ficar assim. Eu pensei. Tão bom. Eu achava. E eu calma merda. Mas ficou muito bom. Ficou clarinho. O cabelo dele tá super macio. É, descoloriu uma vez só, né? Não ficou borrachado. Sério. Ficou show. Bom, o que você achou, amor? Super combinou com ele. Foi excelente. Sempre vou fazer. Eu também. E se vocês curtirem bastante... Ah, já acabou. Não. Não. Agora os coloridos, né? Beijos. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam. Isso, gente. Se inscrever no meu canal. Deixarem muitos likes. Gente, vamos lá visitar o canal dela. Deixa like. Compartilharem com os amigos. Se inscreve aqui também. Se você, como diz, fumar é clandestino. Se inscreve aqui. E se inscreve no TikTok também. Espero muito que vocês tenham gostado. Manda um beijo, amor. Beijo, gente. Gente, eu adorei esse cabelo. A cor super combinou com ele. O corte combinou com ele. É como eu falei, né? Cabelo de homem é muito mais fácil. Porque ele clareia por igual. Por ele ser mais curto. O meu, assim, também, ele é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque ele vai descolorir desigual. O meu também eu teria que colocar no papel alumínio. Mecha por mecha. Se eu quisesse fazer uma coisa bem feita. Mas, enfim. Ficou incrível, né? Ficou bem legal. Gostei pra caramba. E é esse tom que eu vou deixar o meu. Aí depois eu vou começar a usar umas cores bem legais. Que parece que é uma parceria bem legal aí pra gente. Eu indico você também, queridão. Depois, ao usar umas cores aí, né? Coloca um azul, um roxo, um rosa. Porque, né? A vida foi feita pra se viver. E quem nunca teve o cabelo colorido não sabe como é gostoso ter cabelo colorido. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é claro. Vai, clica em gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Eu, Rafa, tô ficando por aqui. Te esperando lá no meu Instagram. Abrá. Não, como é que é mesmo? Que eu esqueci o meu final agora. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Abraço pra todos e tchau.